Olha esse restaurante, galerinha. Lindo demais. Muita vaga para estacionar. Venha conhecer comigo. Que lago lindo. Olha quanta mesa. A melhor parte, o parquinho. Não perdi tempo e fui logo brincar. Eu amo um parquinho. Restaurante com parquinho é tudo. Quem aí gosta, deixa seu like. Uhul. E tem mais parquinho. Sou a doida do cavalinho. Que delícia é esse parquinho. Chegou a hora de almoçar. Coraçãozinho de frango de entrada. Delícia demais. Prato principal foi salmão. Batatinha frita para acompanhar. Já voltei para o parquinho. Já voltei para o parquinho. Fiquei tonta aqui. Fiz amizade e andei na bique do amiguinho. Adoro muito. Olha essa parte coberta galerinha. Olha essa parte coberta galerinha. Que lindo. Um sorvetinho de sobremesa. Faz muito bem, né? Beijinhos da Mel.